Eu sei que ela terminou o que ela comecei, comecei, comecei o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei, que ela falou que você tem medo Mãe, eu disse que quem tem medo é você Falando que o que ela comeia, nunca fechou de tudo Mãe, eu disse que eu não sei, mas eu consigo fazer Eu vou mostrar o que eu vivo, um dia sem ser Falando que o que ela comecei, 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 comecei Falando que o que ela comecei Falando que o que ela comecei, 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 comecei . Tchau, tchau. Tchau, tchau.